Ele já se estava a esquivar ao castigo, mas eu vou apanhá-lo, mesmo antes de não ir para a cama. Puto, tens de cumprir o castigo. Sim, sim. Para a parede, para a parede, para a parede. Para a parede. Tu fizesse ridículo com a câmera, desculpa. Para a parede. Não, 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 desculpa lá. Não é que nem é brincadeira. Para a parede encoste-te à parede. Então, são os homens ou o quê? Perdeste? Mas eu sou, eu perdi, eu perdi. Mas não vou fazer agora, não vou fazer. Vais fazer agora. Vais ter que dizer a frase Eu sou um pónia cor-de-rosa cem vezes. Começa. Mas eu não posso fazer isto à meia da meia. Não, tem que ser agora. Cem vezes. E com um cara alegre, com um cara alegre. Que os teus espectadores não têm culpa da tua derrota. Têm. Têm culpa. Pois têm. Vá. Sinceramente. Vai. Cem vezes. Está bem? Eu sou um pequeno pónia cor-de-rosa. Estes. Só falta 94. Eu sou um pequeno pó na cor rosa... 10! Boa! Falta 90. É, vai assim as 6. Eu sou um pequeno pó na cor rosa... Estás fazendo a minha atividade? Eu sou um pequeno pó na cor rosa... Estás a rir? Estás a rir tanto? Eu sou um pequeno pó na cor rosa... Eu sou um pequeno Pony cor-rosa, eu sou um pequeno Pony cor-rosa, eu sou um pequeno Pony cor-rosa... Fábio, é assim, peraí... 89. 88. Eu sou um pequeno Pony cor-rosa, eu sou um pequeno Pony cor-rosa, eu sou um pequeno Pony cor-rosa... Eu sou um pequeno Pony cor-rosa... Ah, sim, eu limpo a bocatice... E quantas é que vai? Não estás a contar? Sim, vai. Sim, 83. O 33. Eu já disse muito mais. Não, não, não. Não, eu já disse muito mais. Não, eu não é isso, o 87. Ué ... fanta... 7 e 7. Nunca basta� destas ter terceira série. Fala-k, as tuas não vão ver Xaaa... A terceira série? Eu sou um pequeno pano em cor rosa Eu sou um pequeno pano em cor rosa 30 Sou um pequeno pano em cor rosa Sou um pequeno pano em cor rosa 눈alpóreda Eu sou um pequeno pã nem cor rosa Eu já estou a acreditar nisto Eu sou quando diz muito Eu sou um pequeno pã nem cor rosa É, estou a acreditar eu também Eu sou um pequeno pã nem cor rosa Eu sou um pequeno pã nem cor rosa Eu sou um pequeno pã nem cor rosa É que depois o vídeo fica longo para o espectador Eu sei que estava alguma coisa assim, estás com um pé em cima da cenita, a dar apoio. Eu sou um pequeno pano em cor rosa. Sempre. Eu sou um pequeno pano em cor rosa. Ah, desculpa, podes corrigir essa que dizeste mal? Qual? Diz-me a mais uma extra. Eu sou um pequeno pano em cor rosa. Eu sou um pequeno pano em cor rosa. É, está boa. Eu sou um pequeno pano em cor rosa. Ah, sim, eu também lavo a cara. Eu sou um pequeno pano em cor rosa. 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 Se me está faltar um bocadinho alegria a isto O que é que tu és, Bazaha? Nem me alegria a mim Queres que me faça perguntas? O que é que tu és, Bazaha? Sou um bocando pão em cor rosa Sou um bocando pão em cor rosa Eu sou um bocando pão em cor rosa Eu sou um bocando pão em cor rosa Eu sou um bocão de pó na cor-de-rosa. Eu sou um bocão de pó na cor-de-rosa. Estás para lá. És o pó na cor-de-rosa mais X que eu conheço. Obrigado. Vou começar a fazer isto sempre antes de deitarem. É isto de lavar os dentes. Muito bem. Isto até te ajuda, não é? Pode ser tipo o Vitinho. Antes de ir para a cama é o pó na cor-de-rosa. Pode ser. Acorda. Aconteceu um problema grave. Epá, fuck, meu. Estive a ver o vídeo e só disseste 99 vezes eu sou um pequeno pó na cor-de-rosa. Tens de dizer mais uma vez. Senão não cumpres o castigo, meu. Nestas coisas temos de ser, coi. Desliga isso. Diz lá. Só te falta dizer uma vez, meu. Mas tu nunca vais pôr isso lá em nenhum, meu. Tu está a dizer... Só te falta uma vez, senão não és honesto. Eu sou um pó na cor-de-rosa, vai. Eu sou um pequeno pó na cor-de-rosa. Assim é que é. Diz lá. Por que sou eu a isso? Diz lá bem. Eu sou um pequeno pó na cor-de-rosa. Pronto. Lá-se custa muito. Boa noite.